Música Olá então galerinha, continuando aqui Beleza? Mais um vídeo aqui do detonado de Trane É, ele tá sendo narrado né, tipo depois que eu gravei Eu gravei antes de viajar, por isso eu não tô lembrando muito bem Mas eu vou vendo o vídeo e vou falando, o que importa é que vocês vejam mesmo, não que eu fale muita coisa Essa parte eu fiquei meio enrolado, mas acho que eu vou cortar essa parte Porque eu tava tentando fazer um negócio que não tem necessidade de fazer Mas eu queria fazer pra facilitar, mas na verdade não tem necessidade Então, whatever, eu vou enrolando aí, talvez eu corte essa parte Beleza, vamos lá E tipo, eu fui viajar e fiquei 5 dias sem, 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 sem ficar aqui Vamos lá, eu fui viajar Eu fiquei 5 dias fora, sem visitar o Youtube, sem, opa, calma aí, calma aí Deixa eu baixar um pouco Sem Youtube, sem nada dessas coisas, tá ligado? Então eu fiquei meio, sem tempo de gravar também Sem tempo de narrar, coisa e tal Isso aí Então, essa parte é simples, só que ela vem muitos inimigos E meu PC tá com 2GB Só que ele ainda não tá perfeito, porque eu ainda tenho coisa pra fazer Nele Porque eu sei porque tá dando esses probleminhas de lag Bobos Mas é, é isso aí E Trine laga mesmo, viu Ele usa muita fumaça, fogo, água, coisa assim que tipo Não sei porque cai tanto FPS Não acho muito exagero Porque meu PC rodou Jogos normais assim, tipo Rodou Assassin's Creed, cara Assassin's Creed, sem lag E foi rodar Trine Nossa, Trine Foi rodar Trine e rodou essa merda Seguinte, como eu já tinha... Vocês tão percebendo que eu tô sem potinho de... Energia, né Que eu tô pegando... Na verdade, energia eu tenho Eu tô sem experiência, isso aí mesmo Porque eu já tinha gravado essa parte Só que deu fail total Então eu tive que gravar de novo E quando você vai fazer a mesma fase novamente Eles não deixam os potinhos de energia lá Porque senão seria muita apelação Era só fazer 25 vezes a mesma fase e pronto Tô fudido, assa, entendeu? Só que... Eu tinha upado no vídeo E eu tinha upado E tipo, também tinha pegado o baú Que é o que eu vou fazer agora Que é ali, ó Ali tinha um potinho de experiência e um baú Só que eu já peguei o item Que é um item de energia Se eu não me engano Ou é de vida Eu acho que é de vida Enfim, é um coraçãozinho É de vida É isso aí mesmo Eu dei pro meu guerreiro Porque eu uso bastante ele na hora de batalha Então ele precisa de vida Aumenta 5%, se eu não me engano, da vida Eu não consegui ler ali É coisinha básica Mas é bom tá usando, né Nunca se sabe E eu já upei O nível, se eu não me engano Eu upei A maga Ou o cavaleiro Puta Não lembro Eu acho que eu upei O cavaleiro A maga Não sei Eu vou escrever aí na tela Qual que eu upei, vai Fica mais fácil Que eu esqueço Faz tempo que eu gravei, entendeu? Tipo, eu gravei Os dois dias antes de eu viajar Aí eu fiquei sem tempo de narrar Porque eu fiquei preparando muito a viagem, tá ligado? Eu fiquei 5 dias e Eu fui com a escola A gente ficou 5 dias fora Então tipo, foi tenso E eu ia pegar o bagulho Pra fazer isso daí Que eu podia fazer agora, entendeu? Era pra isso que eu ia precisar Daquele negócio lá atrás Mas enfim É simples Só fazer uma caixinha Eu coloco no meio Pra deixar que ela role Porque se eu jogo lá no canto Ela tipo, sai do negócio Aí eu tenho que fazer outra caixa, entendeu? É gastar energia Mas é, é porque eu já tive essa experiência Mas é, é isso aí Agora você tem que ir lá E ficar de tocaia ali, ó Quando o foguinho passar Você escorre E pá Pronto Dá pra não cair ali Agora sim Essa parte eu não joguei Se eu não me engano Essa parte já tem potinho de energia Eu tomo dano Mas é dano bom, entendeu? Não vai fazer diferença pra mim Se eu tomar ou não dano Nesses espinhos Você pode colocar uma caixa Se você quiser Mas Pra ser mais rápido Eu acho melhor fazer assim Mas aí vai de vocês também Porque Se vocês não Não quiserem perder vida, né? Aí vocês que sabem Meu microfone pode estar um pouco ruim Não sei porquê Mas enfim Foda-se Isso aí então Mais um vídeo aqui de Trine Demorou pra eu me postar esse vídeo, hein? Pelo amor de Deus Mas foi tenso gravar, viu? Tá difícil mesmo E eu achei que ia ser mais fácil Depois das férias Mas parece que foi mais difícil Não só por causa da escola, mas Sei lá, eu nunca tô Tendo tempo pra gravar, entendeu? Tipo, quando eu tenho tempo pra gravar Tem gente que vem do lado Tipo Eu tenho tempo pra gravar Paf A pessoa vem e fica do lado Porque meu computador não fica no quarto Fica numa sala Tipo um escritório, tá ligado? Tipo isso E ele não é fechado essa sala Então Tipo, fica tenso Porque toda vez Que eu vou tentar gravar Quando tem gente na casa Essas pessoas ficam passando E atrapalha a gravação demais Eu não consigo me concentrar Tipo, quando eu tô gravando E tem pessoas, assim Tipo, passando do lado Eu não sei Aproveitando esse momento Chato pra caralho De eu matando esses monstrinhos Com arco e flecha Que eu podia Ter pegado o cavaleiro e metido A porrada Mas eu tava com medo de perder vida Não sei porquê Então é isso aí Eu vou voltar a série, né? Já lançou Minecraft 1.8 Eu vou voltar a série Finalmente de Minecraft Agora quando Eu não sei Porque essa nova versão Deu lag, hein? Na boa Eu tenho 2GB de RAM Mas deu lag, velho Não sei porquê Eu tô tendo que jogar com fog Eu jogava sem fog Não sei Não sei porquê Tá lagando essa nova versão Talvez seja porque Eu tenho que fazer um negócio No meu computador Pra melhorar ele Porque tá tenso Essa parte é fácil, tá ligado? Não precisa nem de detonado É simples Só você ir olhando E vai fazendo Essa parte é meio tensinha Essa parte aí É meio Enrolada Mas é É mais pra vocês verem Tá o baú mesmo Que eu faço esse vídeo São dois baús nessa fase Se eu não me engano É, são dois Tipo um que a gente já pegou E esse outro aí No último vídeo Se eu não me engano Eu falei que era apenas um Não sei Não sei direito É isso aí A gente tá com 5 potinhos de experiência Eu espero não ter esquecido nenhum Porque se eu não me engano Eu não esqueci não O que eu tô fazendo Pelo como eu zerei o jogo E eu zerei certinho Eu consegui zerar tranquilo Entendeu? Pegando os potinhos que eu achava Alguns que eu não achava Eu via detonado Detonado americano Que eu acho que são Os melhores detonados que tem Só que os brasileiros Tão tendo bastante qualidade Agora em detonado, né? A galera tá começando a Levar a sério Esse negócio dos games Aqui no Brasil Foda sou eu Que ainda tô nessa Merda Esse Lixo Estalhado Enfim Eu sou Eu tô atrasado No tempo de detonadistas Entendeu? Eu sou um cara excluído No mundo Dos games Mas é isso aí Prosseguindo aí Eu achei que apareceu Uma caveira lá em cima Mas apareceu embaixo Que tipo Eu sabia que apareceu Uma atrás de mim Só que eu achava Que ela ia sumar Lá em cima primeiro Mas não Ela apareceu Embaixo E aí vem Aí ó Essa daí de cima Essa filha da puta Ela spawnou depois Mas ela spawnou depois mesmo Ó Reflexos de Ninja Gaiden Aí foi tensa Enfim Prossiga meu querido amigo E o mundo Um cara só pediu Pra download Esse mundo Então tipo O mundo do Minecraft Só um cara pediu Mas eu decidi Disponibilizar pra todo mundo Porque eu sou Eu sou legal Aquele mundo é bom Então tem que disponibilizar E tipo Acho que todo mundo Tem que jogar Aquele mundo Que ele é muito Muito bom Mesmo E aí mais uma vez Eu tentando matar Com arco É porque eu tava Acostumado De ter zerado o jogo Com só um giga De RAM Então as vezes Eu tinha que fazer isso Mas é costume Meu mesmo Entendeu Ah essa parte é da hora Você vai pegar um baú Lá embaixo E potinho de energia Aí o cara bugou Em cima de mim Tipo Aí ó Tá vendo Era isso que eu devia ter feito Essa parte é simples E fácil Tá vendo ó Eu demonstrei ali Que não dá pra derrubar Esqueci de falar Porque eu sou muito burro Tipo não dá pra derrubar De qualquer outra forma Se não dessa Beleza Vocês venham Empurrem E aí com o arco Ou com a espada Vocês tem que cortar Aquela corda ali Eu prefiro pegar o cavaleiro Que eu já pulo Já meto a porrada E pronto Já caiu o bagulho Bugou o som Vocês viram Não fez barulho Estranho né Então Estranho demais Aí a gente pega esse Calma vai ser Não vai pegar Aí vai aparecer um carinha Dois Três Não só um dois mesmo E nosso Skate ali Você viu Aí Isso aí então Não sei nem porque eu tô narrando Esse vídeo Tipo eu não sei Porque eu narro detonado Nossa eu morri Nossa eu spawnei lá atrás E tipo eu não sei Porque eu narro detonado Porque eu nunca falo Muita coisa útil Entendeu Nos detonados Por exemplo Daqui pra frente Vai ter umas partes Que eu vou ter que falar Pra facilitar vocês Mas essa fase principalmente Tipo essa primeira fase Fase de introdução Tipo não tem necessidade Entendeu De eu falar alguma coisa É um negócio meio Não precisa Eu faço porque eu quero Pra não ficar um negócio Muito chato Se é um anel de feiticeiro Ele aumenta 5% Da sua energia Se eu não me engano É são 5% Da sua energia O outro aumenta 5% Da vida Eu acho que é isso Eu dou pro mago Porque ele é o que mais Usa energia Por enquanto Depois ela Ela vai usar também Ele Enfim Eles usam energia sim É que o mago Usa mais O mago na verdade Só usa energia Tipo a vida dele Não faz muita diferença Eu acho que eu esqueci Alguma coisa lá em cima Não Acho que não Não tenho certeza Não, não Não esqueci nada Lá em cima não Então é isso aí Vamos acabar a fase Finalmente Isso aí galera Valeu quem assistiu Então Próxima fase É as catacumbas De over Cote Nossa Overcote Overcote Não sei como é que fala Também nem quero saber Isso aí Finalmente eu postei Esse vídeo Depois de séculos E séculos Sem dar sinal de vida Mas eu tô aqui então Só pra saber Só pra vocês saberem Que eu tô vivo Isso aí então A nova temporada De Minecraft Eu não sei quando vai ser Mas eu anuncio Beleza Comentem aí Avaliem Se quiser favoritar Vai me ajudar muito Mas um gostezinho Já basta Beleza E não se esqueçam De se inscrever no canal Porque ajuda pra cacete Valeu galera Falou Mas eu sou muito burro Mesmo né Nossa Vai logo Caraca Eu não acredito Que eu fiz isso Vai dar uma Ai dorgas Dorgas Vai malu Vai Rodas Continua Vai Puta Que pariu Mas eu sou muito burro Eu tentei de novo Ai meu Deus Não acredito Ai que que eu tô fazendo Me drogaram naquele dia Não é possível isso Mas por que que eu tô fazendo isso Dá pra passar aquela parte Sem isso Para Continua Você tá me envergonhando Você tá me envergonhando Aqui Vai logo Mago Continua Puta Que pariu Mas é brincadeira Dá uma raiva Só de eu assistir Imagina vocês A raiva que vocês devem estar tendo Também Porque Puta Que pariu Nossa Alguém mata Esse filho da puta Que desgraça Eu tô gastando magia Nessa porra Fiquei com raiva Fiquei com raiva Fiquei com raiva